Quando eu crescer Era uma vez uma menina Que estava presa Essa é a história de sua grande escapada Matilda, eu sou a senhorita Honey Eu acho você como gênio Matemática é sua matéria favorita? É o que eu gosto mesmo, Adelaide É como um feriado na sua cabeça E você faz muito isso? Tipo, escapar de tudo? Deixa aqui Já pra cama Sua verme de livros E vai conhecer a Crunchyroll Diretora da escola Crunchyroll Isso não é uma escola É uma prisão Eu gosto de encrenqueiras Wormwoods Elas fazem o barulhinho delicioso Quando elas quebram Não Isso não tá certo Você disse não Pra mim? Matilda, você tem que ter muito cuidado A senhora Trudble Ela é perigosa Toma 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 Eu também sou Pra você é o F.E. Senhorita Honey Preciso te mostrar uma coisa Eu vim Eu vim Eu vim Somos revelados Na maior evolução Cantamos sem temer Lutamos com paixão Seremos revoltados Enquanto é razão Pra você é o F.E. É o F.E. Matilda Eu acho a sua mente extraordinária Esse é o maior abraço do mundo Você é uma heroína Pra você é o F.E. É o F.E. Quem tá fazendo isso? É o F.E. É o F.E. É o F.E.